Aquecer Vamos começar do zero Fechou? É isso. Aquecer é um cincão para cada Cincão? Cincão para cada Que isso foi um... Tá ouvindo? E aí, Fredoni? É nessa hora que eu cresço É nessa hora, é isso que eu tava precisando É muita pressão para ele Para O que é isso? Fred, para 3-0 3-0 3-3 3-3 Toma aí, toma aí Tá valendo Você só pode diminuir o seu mexendo Se você quiser O que é isso? O que é isso? Vamos continuar Vamos continuar Tem treinamento do Negrinho Eu não vou sair da FG Tá valendo agora? Agora tá valendo? Agora tá valendo O cara do São Paulo teve que bater um lance livre No finalzinho ali, eu falei Mano, ainda bem que eu tô sentadinho Quietinho, você tá maluco, velho Ó, agora tá valendo, né? 5 ou 5 minutos 5 ou 5 minutos Vai pra casa, rapaz Namorar, mano